Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai fazer um webinar especial para falar sobre registros de atos societários. Já vou apresentar daqui a pouco para vocês aqui o nosso convidado, que veio ajudar a explorar esse tema do registro de atos societários. E vou aqui, quero também me conectar no bate-papo ao vivo, para começar a dizer para vocês o seguinte, que você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, pode participar, como a gente sempre faz, através do bate-papo ao vivo. Você está olhando para a tela, nós estamos transmitindo o programa, e no cantinho direito ali você tem o bate-papo ao vivo. Valéria Silva, a Valéria acho que é sempre a primeira a entrar no bate-papo. Obrigado, viu, Valéria, por você estar aí. A Valéria já, por exemplo, entrou lá no bate-papo ao vivo, vocês vão todos entrando ali conforme quiserem, para poder participar, trocar experiências conosco e com o nosso convidado do dia. Além do bate-papo ao vivo, porque é claro, e eu sempre tomo esse cuidado de repetir, o bate-papo ao vivo só funciona durante o tempo que nós estamos transmitindo ao vivo. Hoje é dia 10 de agosto, são 2 horas e 2 minutos, então a gente está transmitindo ao vivo e você consegue usar o bate-papo ao vivo. Se você assistir este programa gravado, porque ele fica no nosso canal gravado, você não vai conseguir, então tem uma alternativa, para quem está ao vivo ou para quem quer comentar depois, que é escrever para nós através do WhatsApp. O Victor vai botar aí na tela para vocês verem, o nosso WhatsApp é aqui de São Paulo, 11 966410924. Estou falando com vocês, mas estou com a tela do WhatsApp aberta aqui também, para poder acompanhar os seus comentários. No bate-papo ao vivo tem mais gente entrando ali, a Gabi Marpe, o Gênes da Paz, a Daniel Rocha, Douglas Rodrigues, Júnior Conrado, Admilson Moreira, Leandro Mineiro. Obrigado, viu pessoal, todos vocês estão entrando aí. Daqui a pouco a gente, vamos conversar um pouco com o convidado do dia, depois a gente volta para o bate-papo ou para o canal do WhatsApp para ver o que acontece. O nosso convidado hoje é o doutor Alberto. O doutor Alberto, ele é consultor jurídico do Sindiconte aqui de São Paulo, do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo e da região. E antes até de a gente entrar no tema, doutor Alberto, quero agradecer pela sua presença, muito obrigado. Obrigado. E queria te pedir para falar um pouquinho, antes de a gente entrar no tema dos registros, dos serviços que o Departamento Jurídico do Sindiconte oferece para os contabilistas que são associados lá. Olá, boa tarde pessoal. Há muito tempo o Sindiconte tem o seu Departamento de Consultoria Jurídica, onde há os campos de, as áreas de direito empresarial, contratual, societário, temos direito previdenciário, trabalhista, temos também o fiscal, contábil e tributário. Então há muito tempo nós temos esse setor jurídico, é um dos setores também que alavanca o Sindiconte, ajuda bastante o contabilista no seu dia a dia. E a gente precisa de ajuda, viu? É, precisamos, e precisamos trabalhar juntos. Toda ajuda é pouco, porque o nosso dia a dia, você sabe melhor que eu, né, doutor Alberto, é muito corrido, muito complicado e cheio de mudanças. Hoje, por exemplo, não é o tema da nossa conversa, estou me preparando para descer, alguém vem me dizer que revogaram a medida provisória que alterava a desoneração. Então, fizemos aqui um trabalho enorme, doutor Alberto, para avisar os nossos clientes, olha, a desoneração deixou de existir, temos aqui alguns clientes que estavam ainda na desoneração, né? Deixou de existir para alguns segmentos, entre eles o seu. Teve o caso de um cliente nosso que ficou muito, muito preocupado, porque o impacto para ele era muito grande. Preparamos tudo, agora a medida provisória foi cancelada, a desoneração vai continuar. Mais uma surpresa, né? Mais uma surpresa. Então, por isso que eu estava dizendo, e a sua fala é muito importante mesmo, que todo apoio é pouco. E aí eu quero convidar você a conhecer, se você não conhece ainda, o Sindiconte. Dá para pôr o endereço deles aí, o Vitor? O Vitor vai pôr na tela o endereço, tanto o endereço eletrônico do site, onde você pode ter mais informações sobre o Sindiconte, como o endereço físico, se você quiser ir até lá para conhecer as instalações e para conversar um pouquinho mais com eles. Doutor Alberto, e aí? Pelo bate-papo que nós tivemos outro dia desses, o Departamento de Registro fez algumas mudanças e algumas regras importantes para o Registro de Atos Societários, é isso? Fizeram, houve bastante mudança. Esse Departamento de Registro Empresarial e Integração, é o DREI, o atual DREI, mas ele substituiu o DNRC, que era o Departamento Nacional de Registro do Comércio, lá para meados de 2013, alguma coisa, em 2015. O DREI também está debaixo do Ministério do Comércio? Sim. Como DNRC? Sim, está. Ele substituiu, simplesmente só mudou o nome e algumas coisas. E agora ele veio com essa alteração, alterações substanciais, que realmente transformam o dia a dia do profissional contábil e até mesmo do advogado, estudantes. Ou de quem tem uma empresa, você que é empresário e está nos assistindo. Isso. Então, aquele dia a dia do profissional, do usuário, por exemplo, da junta comercial, na produção de seus instrumentos contratuais, de seus atos societários, houve bastante mudança nesse campo e eu as reputo como importantíssima e elas vieram para desburocratizar mesmo. Desburocratizou bastante. Nós vamos ver aqui alguns detalhes aqui. E são bastante importantes. Só compartilhar com o pessoal, o Dr. Roberto fez um resumo dos temas e das principais mudanças. E aí, foi muito gentil, compartilhou conosco e nós estamos disponibilizando para você que está assistindo esse programa. Então, se você acessar sevilha.com.br barra societário, sem o acento, então é www.sevilha.com.br barra societário, está aí na tela, você vai poder fazer o download do resumo que ele trouxe para nós, que é mais ou menos um norte da nossa conversa de hoje, né, doutor? É um norte. Cada assunto, cada tópico, tem o seu fundamento legal, onde está bem específico nas novas instruções da Mativa, o campo específico onde houve as alterações. Muito bom. Estou vendo aqui, parece que as alterações, por exemplo, começam, falam tanto da Eireli, quanto de outras questões. A Eireli tem situações da sociedade anônima, empresário individual, sociedades limitadas, alguma coisa na cooperativa. Quer começar falando dessa questão da titularidade na Eireli, por exemplo? Sim, vamos. A titularidade da Eireli foi uma grande mudança, foi uma das maiores. Porque a Eireli, todos sabem que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, ela consta no artigo 980A do Código Civil. E no artigo 980A do Código Civil diz que qualquer pessoa pode construir uma Eireli. Qualquer pessoa. Ela não fala nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. Isso é uma dúvida que acontece muito, né? Essa pessoa jurídica poderia constituir uma Eireli. Poderia ou não. E aí o que acontece? Lá no projeto, lá que rolou na Câmara dos Deputados, estava lá. Qualquer pessoa natural poderia constituir uma Eireli. Uma Eireli somente para pessoas físicas. Isso. Lá no legislador. Isso. Pessoa natural, pessoas físicas. Foi tirada essa questão. Essa expressão natural foi tirada. Então, se ela for excluída do projeto pessoa natural, ficou só pessoa. Então... Mas é um indicado claro de que a intenção do legislador, então, ao tirar o natural, é permitir que a pessoa jurídica também faça isso. Também faça isso. Mas o que aconteceu? Em 2013, o DNRC, através da Instrução Normativa nº 10, ela restringiu essa interpretação. Ela disse que somente pessoa natural poderia constituir a Eireli. Isso foi o entendimento dele, né? Do DNRC. Do Departamento Nacional de Direitos de Comércio. Do Departamento Nacional de Direitos de Comércio. Que fica lá em Brasília. Ele disciplina tecnicamente, tecnicamente, não administrativamente. Ele disciplina tecnicamente as juntas comerciais. Então, esse Departamento entendeu, na época, que seria bom colocar somente pessoas jurídicas para constituir a Eireli. Pessoas físicas. Pessoas físicas. Desculpe. Não. Pessoas jurídicas, lá. Lá. Em 2010. Ah, entendeu? Isso. Naquela época, eu colocou... Na época, ele disse não. Isso. Na Instrução Normativa, estava só pessoa jurídica. Na Instrução Normativa nº 10. Tá. E de 2013. Passado todos esses anos, quatro anos, né? Agora, nessa nova Instrução Normativa... Que é essa 38 de 2017. 38 de 2017. Tá no slide 3, né? Se vocês darem uma olhada no slide 3, vocês vão poder ver lá. Isso. No slide 3, tem um fundamento legal aí, né? O item 1.2. Lá está dizendo que qualquer pessoa pode constituir a Eireli. Que bom. Você já tem notícia de alguma empresa, pessoa jurídica, que conseguiu constituir uma Eireli? Sim. Já tem, né? Temos notícia. Tanto que nós escrevemos um artigo. Eu escrevi um artigo na revista do Mensário do Contabilista. O Mensário foi o número 606. O Mensário é do Sindicante? 606, Mensário do Contabilista, né? Número 606. Onde nós defendemos que qualquer pessoa poderia constituir uma Eireli. E foi uma briga. Houve... Teve. Nós conseguimos buscar essas informações de que, na jurisprudência, qualquer decisão era a favor de que a pessoa jurídica poderia constituir a Eireli. Por quê? Porque tem que se observar do quê? Qual o princípio? Da legalidade. E o que diz a lei? A lei diz que sim, qualquer pessoa. A instrução normativa dizia que só pessoa jurídica. Mas a instrução normativa, ela tem que buscar seu fundamento de validade na lei. Então, quando o caso ia para o judiciário, a pessoa conseguia constituir. Mas quando ficava só na junta... Mas agora, com a instrução normativa 38, o seu entendimento é que na junta é só protocolar, mas se registrar. Só protocolar, tranquilamente. Só que tem um detalhe, a junta comercial não está preparada ainda no que diz respeito à parte cadastral. É, aí que eu fico pensando na burocracia, né? Isso. Eu estou falando com o Ricardo de vez em quando, eu estou olhando, desculpe te cortar uma carta sentadinho ali, ele é o coordenador da nossa área societária. Ah, que legal. Então, ele vive as agruras no cotidiano, né? Ricardo, que a lei diz uma coisa, mas a junta nem sempre está pronta, né? Isso. Mas quando acontece isso, que a junta não está preparada, tem um tal da saída. A saída, o escape, o plano B, é você protocolar o processo no tal do capa marrom. Então, no site da junta comercial, tem um ícone na capa marrom, né? Capa marrom, aquela capa bolsa. Então, com aquele pedido, você preenche. Ele não é aquele online lá, o VR2, nem o VR1, não. É o capa marrom. É bem simples, é bem simples, né? E com aquele capa marrom, detalhe, hoje, todas as empresas, quando vai se constituir, tem que juntar o quê? O pedido de CNPJ, de uma inscrição no CNPJ, que é o DBE, né? E, nesse caso, não precisa. Porque primeiro faz o registro, analisa o registro. Está decidido internamente na junta comercial. Ainda não foi para o público, mas internamente. Você dá a entrada somente com o capa marrom. O DBE, não. Nesse momento, não. Registrou, saiu o registro, parte para a Receita Federal com o pedido de inscrição no CNPJ. Que legal. Tom, estou enganado? Ou lá no Sindiconte, não estou porque eu fui lá e vi, tem uma unidade, tem um posto de atendimento da junta comercial lá. Tem um posto de atendimento da junta e da Receita Federal também lá. Eles são juntos. Outro serviço oferecido também pelo Sindiconte São Paulo. Até a criação desse modelo de empresa individual de responsabilidade limitada, a única forma de você ter uma empresa cuja responsabilidade dos sócios era limitada, a integralização do capital social, era uma sociedade limitada. Então, se eu quisesse abrir uma empresa limitada, no passado, antes do EIRELI, eu tinha que abrir uma empresa com um sócio, eu ia dizer falso, mas a palavra é forte demais, eu vou dizer com um sócio emprestado. Então, virava aqui para o Dr. Alberto. Dr. Alberto, vou abrir uma empresa lá, você posso colocar 1% ou uma cota no teu nome? E ele, muito amigo, dizia, tá bom, pode botar, não tem problema nenhum. Então, tinha uma empresa que era 99% minha, 1% dele de favor. Ele não era sócio, de fato, na empresa, só para caracterizar a condição e atender a legislação na sociedade limitada. O EIRELI foi uma inovação importante que eliminou essa necessidade, eu não preciso mais disso. Inclusive, hoje, se eu tenho esta sociedade com o Dr. Alberto, que é uma sociedade de brincadeira emprestada, eu posso transformar esta sociedade no meu EIRELI. Agradeço ao Dr. Alberto, ele sai do contrato social, passa a ser uma empresa individual somente no meu nome. Isso é bastante bacana. Isso. O que eu acho que é inovador em relação a essa IN-38 do Dray, é a possibilidade de que a empresa constitua um EIRELI e isso é show. Isso. Só queria abrir um parênteses aqui. Existia, sim, uma sociedade unipessoal desde 1976, que é a subsidiária integral da SA. É uma sociedade anônima chamada subsidiária integral. Então, só tinha um sócio, mas esse sócio tinha que ser necessariamente uma pessoa jurídica, ISA. Muito bem. Bacana. Deixa eu apimentar essa nossa conversa, porque fiquei com vontade de entender mais. Nós aqui na Sevilha Contabilidade, Dr. Alberto, atendemos com alguma frequência empresas que vêm do exterior para o Brasil. Certo. São empresas que estão se estabelecendo aqui no Brasil. Certo. E que desejam ter uma operação local na condição de limitada. Eles não querem constituir uma sociedade anônima aqui, querem constituir uma empresa limitada. Até anteontem, não, até hoje, antes da gente entrar nessa sala, eu tenho certeza que o Ricardo orientava esses clientes dizendo o seguinte, tá bom, por exemplo, semana passada atendi uma empresa. Eles têm sede na Holanda e têm filiais em diversos países. Certo. E agora querem constituir uma empresa no Brasil. Certo. O que eu disse para eles? Falei, olha, a única alternativa de uma limitada para vocês aqui é constituir uma limitada aqui que seja 99% controlada pela sua unidade da Holanda e 1% controlada pela sua unidade na França, por exemplo. Então, juntamos atos constitutivos da empresa holandesa, mais atos constitutivos da empresa francesa, 99% do capital da holandesa, 1% da francesa e abrimos a sociedade. Sua opinião que eu consigo abrir uma EIRELI tendo como titular uma empresa estrangeira sozinha? Tanto natural, como pessoa jurídica, como nacional e estrangeira. Então, a partir de amanhã, não, a partir de hoje já temos uma instrução diferente. Capa marrom, capa marrom, sem DBA no primeiro momento. Bacana, muito bom. Tranquilo. Excelente. Ah, por mim já podíamos parar aqui, já ganhei dinheiro. É, e vai ter um detalhe aqui também nesse trabalho sobre a empresa que vem de fora. Nós vamos falar sobre isso aí. Ah é? Tá bom, bacana, fantástico. Eu estou vendo aqui bastante gente no nosso bate-pato. Já tem mais algumas perguntas? É, não, ainda não, eu tenho alguns comentários, mas ainda é cedo para a gente entrar nas perguntas, porque eu quero aprofundar um pouco mais contigo. Só quero lembrar para você que está nos assistindo, que entrou agora, né? Você pode participar através do bate-papo ao vivo. Nós estamos transmitindo no dia 10 de agosto ao vivo. Então, é lógico, a sessão do bate-papo ao vivo só fica funcionando enquanto a gente estiver ao vivo aqui. Você está no canal do YouTube, do lado direito tem lá o bate-papo ao vivo. Você pode fazer os seus comentários. Agora, você também pode participar, se preferir, através do WhatsApp, que está aí na tela o número do WhatsApp. Pode mandar, eu estou aqui com o WhatsApp aberto, vou olhando. O WhatsApp é bacana, porque mesmo que a gente não esteja ao vivo, depois você pode mandar seus comentários por ali. Falando de WhatsApp, podemos divulgar aqui, o Vitor me ajuda com o rodapé. Eu pedi licença ao doutor Alberto e ao Claudinei, que está aqui. O Claudinei, que é diretor do Sindicom, que está atrás da tela ali também colaborando conosco, pedi licença para a gente criar um grupo para debater assuntos societários, um grupo de WhatsApp para debater assuntos societários. Acho bacana explicar para vocês que assim, o doutor Alberto não vai ficar o dia inteiro lá olhando o grupo, nem eu poderei ficar, nem o Claudinei poderá ficar, nem o Ricardo que está ali no cantinho, que é do nosso departamento de societário, poderá ficar, mas é um grupo que não tem por objetivo isso. Não é para, doutor Alberto, me esclareça tal coisa, mas sim para que a gente poste lá dúvidas e troque experiências. Então, eu vou postar uma dúvida nesse grupo, alguém que já viveu essa situação vai me ajudar, não necessariamente o doutor Alberto. E da mesma maneira, a hora que eu tiver um minuto, dou uma olhada no grupo, tem uma dúvida que eu sei resolver, eu vou lá e comento como é que eu resolvo por aqui. Então, para entrar nesse grupo do WhatsApp, nós criamos uma ferramenta que é assim, você entra no seu, você pega o seu celular, onde está instalado o seu WhatsApp, mas não precisa usar o WhatsApp agora, você abre o seu navegador de internet, como se você fosse entrar num site qualquer. Então, imagina, por exemplo, você vai entrar no site da Wikipedia, né? Então, você iria lá digitar www.wikipedia.com.br. Mas ao invés de fazer isso, você digita www.sevilha.com.br barra societário. Do seu celular, no navegador de internet, você digita www.sevilha.com.br barra societário. Quando você der o IR, seu navegador for visitar essa página, ele automaticamente vai abrir o seu WhatsApp e vai mostrar uma tela de boas-vindas e dizer se você deseja entrar no grupo, basta clicar em entrar, pronto, você já entrou no grupo, tá bom? Então, o grupo é esse aí, www.sevilha.com.br barra grupo societário. Entra de novo pelo browser, pelo navegador de internet do seu celular, não, pelo WhatsApp, pelo navegador. Então, você digita o endereço inteiro, clica em ir, ele vai abrir a página e você vai diretamente lá para o WhatsApp. Bacana, gostei. Tem outro, o slide seguinte, que é o slide 4 aqui, fala sobre a possibilidade de receber e transferir as cotas no mesmo ato. Sim. Conta um pouquinho para nós. Bom, era o caso dos sucessores. Quando havia uma sociedade em que um dos sócios vem a falecer e aí há um inventário e até então os herdeiros entravam na sociedade, tinham que adquirir suas cotas e precisavam praticar dois atos para poder sair da sociedade. Eles não queriam, eles não querem, vamos supor que eles não querem permanecer. Só está pactuado que eu não vou continuar. É, mas o que acontece? Eles têm que entrar num documento e sair no outro. Você pode dar entrada simultaneamente e isso acontecia. Mas são dois atos distintos. Até então. Depois, a partir de 2 de maio de 2017, mudou isso também. Se quiser colocar na tela o fundamento legal. É o slide número 4 agora. Número 4. Isso mesmo. Agora, os herdeiros podem ser admitidos, receber suas cotas do Decujo, que pertenciam ao Decujo, e sair no mesmo ato. Que bacana. Mesmo burocracia, de fato. Isso, porque eles não têm aquele manejo, por exemplo, vamos supor uma sociedade de transporte, os filhos, nem os filhos, nem a viúva, tem aquele manejo com a atividade de transporte. Então, eles não querem participar daquela sociedade onde o pai participava e o pai faleceu. Então, antes eles tinham que fazer assim, entrar e sair num outro documento. Agora, no mesmo ato, eles podem receber as cotas e naquele mesmo instrumento, na cláusula seguinte, sair da sociedade, transferir para terceiros. Eu tenho que fazer num documento a cessão do Decujo para os herdeiros e na cláusula seguinte dos herdeiros para os novos titulares. Para quem quiser, para quem eles quiserem. Então, eu não posso fazer do Decujo direto para o novo titular. O herdeiro vai constar no ato. O herdeiro tem que constar por quê? Porque tem que obedecer a partilha. A partilha diz que as cotas que pertenciam ao Decujo devem ser atribuídas a tais e tais herdeiros. Então, tem que primeiro ir para eles, para depois ir para uma terceira pessoa. Muito legal. É aquela sociedade que a pessoa não tem trato com a coisa e o herdeiro não quer permanecer lá. Então, acontece muito disso. Acontecia muito disso. Era uma burocracia grande. A pessoa tinha que dar entrada em dois processos. Dois registros, dois DBEs, tudo dobrado. Dois artes acertados, tudo dobrado. O DBE não. O DBE era um só. Bastava um só. Eu confesso que eu não tenho essa prática. Isso. Bastava um só e aí colocava naquele DBE somente... Fazia o DBE da última. O DBE da última. Só ia colocar quem permanecesse mesmo. Entendi. O slide seguinte, no 5, Vitor, continua o assunto dos herdeiros aqui, né, doutor Alberto? Isso. Também, ó. Aí, esse caso é um caso de, por exemplo, admissão de herdeiros, eles tratam no mesmo ato. Vamos supor que aquele titular, ele exerce uma atividade econômica e ele não quer um sócio estranho na sociedade. Então, ele pega e coloca... Às vezes, até o próprio contrato social já prevê isso, né? Já prevê isso. Já prevê isso no contrato, que a sociedade não continuará com os herdeiros que serão indenizados. Geralmente, tem isso mesmo, bem observado. E, às vezes, eles não querem uma pessoa estranha, então coloca a esposa ou coloca o filho. Aí, o que acontece? Aquele que exercia atividade econômica, que tocava a empresa, tinha funcionários, etc., ele vem a falecer. E, novamente, os herdeiros também não querem dar continuidade. Mas o que eles tinham de fazer até então? Eles tinham de fazer uma alteração contratual, obedecer o que está na partilha, ingressando na sociedade, tendo uma cláusula lá, onde eles vão receber as cotas, as cotas do decurso vão ser transferidas aos herdeiros, aos sucessores, no caso, às vezes, tem Meira e os herdeiros. E, no ato seguinte, que eles faziam o distrato social. Detalhe, também poderia ser protocolado simultaneamente os dois, a alteração e o distrato social. Então, tinha essa burocracia. O DNRC cortou esse segundo ato. Então, no mesmo ato, você pode ter um instrumento de alteração e distrato social. No mesmo ato. Os herdeiros vêm, recebem as cotas que pertenciam ao decurso, conforme a partilha, o que ficou determinado no processo judicial ou em uma escritura de cartão horária, recebe as cotas. Aí, na cláusula seguinte, diz que não pretende, não quer continuar na sociedade e não quer continuar com a sociedade, não tem ninguém para transferir. Eles deliberam pelo distrato. E aí, coloca todas aquelas cláusulas que pertencem especificamente ao distrato social. É do artigo 53 do decreto 1800, inciso 10, os detalhes específicos, quem assume o ativo é passível, se há importância repartida entre os sócios. E aí, dá sequência no mesmo instrumento. Então, vai ter uma alteração e o distrato social. Tem um detalhe importante aqui que eu queria alertar para quem está nos assistindo nessas coisas. Não é o tema da nossa conversa hoje aqui. Às vezes, nesse processo de partilha, ou às vezes no processo de sessão ou venda das cotas para os herdeiros, tem um impacto no imposto de renda pessoa física. Então, é bom sempre falar com o contador antes de sair fazendo essas alterações. Porque, às vezes, a pessoa... Eu vivo muito essa situação aqui. O indivíduo procura um advogado e o advogado foca na partilha, foca na solução do processo de sucessão. E esquece o fiscal. E, às vezes, o advogado esquece da questão tributária. E, quando vem o outro ano, em abril do outro ano, o Claudinei, o Claudinei, que é diretor do Sindiconte, que está ali, o sujeito vem fazer o imposto de renda dele e a gente olha e diz, mas, peraí, tinha imposto de renda para pagar nessa operação? E era no mês seguinte. E, quando a gente já vê, já tem multa, já tem juros e tal. Então, o processo de registro, o doutor Alberto explicou com muita propriedade, estou aprendendo bastante com ele hoje, mas tem um impacto tributário, não é o nosso tema hoje, só quero fazer esse registro. Acho que podemos dar uma olhadinha nas perguntas? Sim, podemos. E podemos falar mais um pouquinho o quê? Foi importante o tema da nossa conversa. No início, nós falamos o quê? Nós temos que trabalhar em conjunto. É imprescindível o contabilista trabalhar junto com o advogado nesse caso. É fundamental. O Claudinei teve um caso específico, né? É. Naquele... Quer contar um exemplo aí, como é que é a história? É bom ouvir. Não, é o exemplo que... É. Os herdeiros não iam continuar na sociedade. Eles não iam. Os herdeiros querem continuar na sociedade, né? Queriam. Um deles queriam. Mas o que aconteceu? A questão foi essa fiscal. O advogado pediu o balanço, juntou o balanço no processo de inventário. Só que lá estava o balanço cheio de lucros acumulados e não tratava especificamente o que era a realidade dos fatos. Não mexeu com o lucro. Mexeu com o lucro. E aí, o que aconteceu? Veio aquela bagunça. Na hora do imposto de renda... Pois é, então... Por isso tem que trabalhar em conjunto. Isso serve. É essencial trabalhar em conjunto. Isso serve tanto para o caso de herança de cotas de empresa, como também para o caso de herança de outros bens, veículos, imóveis, direitos de qualquer natureza. Tem um impacto. Então, sempre que houver um caso de herança, é um trabalho que tem que ser conjunto, né? Advogado e contador. Eu sempre recomendo isso. Vamos lá. Eu vou dar uma passada rápida aqui, porque tem, doutor Algarve, muitos boa-tardes aqui. Então, para o pessoal que escreveu boa-tarde, eu vou dar só assim, citar o nome, tá bom? Eu já tinha citado, se eu não estiver enganado, até o Júnior Conrado. Então, o Admilson Moreira está dando boa-tarde, Leandro Mineiro, o Ismael Cardoso, a Kelly Rezende, a Mariana TR está dizendo que um dia ele vai trabalhar com você. Eu não sei se você sou eu ou se você é você, doutor. Mas acho que é comigo. A Luísa Vial. A Luísa Vial é a nossa franqueada. Que bom que ela está nos assistindo. Obrigado. Ô, Luísa, você está sempre presente também aqui. Que bacana ver você aí do outro lado, viu? O pessoal da SMB, advogados e contadores também, está sempre assistindo. Freitas Fox está dando aqui um olhar. Sevilha, boa tarde. É de Freitas, de Fortaleza, no Ceará. Ô, Freitas, obrigado. Muita gente do Ceará assiste a gente aqui. E deixa eu contar para vocês. Então, no final de agosto e começo de setembro, eu ainda não tenho as datas exatas, eu vou fazer quatro visitas ao Ceará. Vou visitar quatro cidades. Vamos ver se eu lembro. Juazeiro, Limoeiro, Fortaleza e acho que é Sobral, outra cidade. Eu não me lembro bem, não. Então, você que é aí da região do Ceará e quer ser informado, são eventos gratuitos que você pode participar. Manda um e-mail para nós, tá bom? Contato, arroba sevilha.com.br. Escreve lá no e-mail, por favor, me avisem quando o Sevilha vier para o Ceará, que aí a gente conta para vocês. O Bruno Maurizio está assistindo também lá de Maringá, no Paraná. Tive, tem dois meses aí o Bruno fazendo um trabalho também. A Sabrina Rodrigues. Sevilha, acompanhe todos os seus vídeos. Claro e objetivo, parabéns. Sabrina, é lá de Pernambuco. Obrigado, Sabrina. Temos aqui também o Freitas, eu ia falar o nome dela, dele pulou aqui a tela. Cadê o Freitas? Achei. O Freitas, aproveitando a ocasião, dá para dizer quando você vai estar aqui em Fortaleza? Então, Freitas, não sei muito bem, mas manda um e-mail aí que eu te aviso, tá bom? A gente ainda está negociando as datas com as sedes lá. Tem o pessoal do Sindiconto São Paulo, já ouvi falar deles? Já ouvi falar desse vídeo. Sindiconto São Paulo. Olá, Vicente, boa tarde. Doutor Alberto Batista da Silva Júnior é um dos destaques da consultoria jurídica e do Centro de Estudos do Sindiconto São Paulo. Estamos certos que será uma ótima discussão. Obrigado para o pessoal do Sindiconto que participa e o pessoal do Sindiconto sempre manda a gente de primeira categoria aqui para colaborar conosco. Eu não tinha dúvida que o doutor Alberto faria uma colaboração importantíssima. Alexandre Vicente está dando boa tarde. O Willio de Matos Lima também. O Carlos Zeca, que é um amigão meu, além de ser nosso cliente, aqui é um amigão, irmãozão de jornada, está dizendo que está de olho aqui. Só para registrar, o Carlos Zeca é culpado da Sevilha existir. Entre outras, tem uma meia dúzia de pessoas que são culpadas da Sevilha existir. O Carlos Zeca é um deles. Quem quiser reclamar, vai reclamar lá com o Carlos. Gabrieli Marcolino Pimenta, vários casos de sócios emprestados. Ela está dizendo que tem, né? Agora não precisa mais, né? Graças a Deus. A Edivane Araújo está dando boa tarde. A Kelly Rezende. Estou lendo aqui, agora, a IN do DRMC, de 2013. Ela informa que não pode ser titular pessoa jurídica. Tem que ser pessoa física. É assim que eu entendo também. Até então. Agora que pode ser pessoa jurídica. É isso. Então, com a IN 38 do Departamento de Registro, é que foi permitida a entrada de pessoa jurídica. Isso, no item 1.2. 1.2. Do anexo EIRELI. O anexo EIRELI. Kelly, dá uma olhada na IN 38 do Departamento de Registro Empresarial. Ela até mandou um link aqui e tal, né? Ele está falando de outros itens, mas Kelly... Não, mas a situação está... Essa instrução mais recente se sobrepõe. Então, para deixar claro, até a edição da IN 38 do DREI... Nós falamos sobre ela, essa instrução normativa que foi revogada. Essa é antiga. Agora foi revogada. Agora pode física e jurídica também. Naquele modelo, eu não sei se você ouviu o professor Alberto falando, no modelo do capa marrom, no modelo do registro... É importante ela entrar no site do DREI mesmo. Porque lá ele disse realmente que essa instrução normativa 10 está revogada. Então, dá uma olhada lá, Kelly. Obrigado pela sua colaboração. Eu entendi que você quer esclarecer. Está ótimo. Foi muito bom você participar. Washington está dizendo qual é o link do grupo societário. Então, bota de novo aí o link. Washington, então esse é o grupo que você pode participar através do WhatsApp. Você pega teu celular, não está instalado o WhatsApp. Entra lá, www.sevilha.com.br Barra grupo societário, no navegador da internet, tá bom? E não no WhatsApp. Escreve isso no navegador da internet e você vai entrar no nosso grupo. Felix Blinto está dando boa tarde. O Leandro Mineiro diz que o link não está dando certo. Tenta com calma, Leandro. Muita gente bota R no lugar do Servilha, né? Escreve Servilha, mas não tem R, tá bom? E você tem que usar o link não no WhatsApp. Você tem que usar o link no seu navegador do celular. A Kelly está dizendo que o link só abre os slides e não direciona para o grupo. Então são dois grupos, tá bom, Kelly? São dois links, perdão. Vamos explicar melhor aqui. Deixa eu ir com mais calma. Vitor, me ajuda. Põe primeiro o link para os slides na tela. Se você quer pegar os slides, onde está a fundamentação legal de tudo que o professor, doutor Alberto, está dividindo conosco, você entra em sevilha.com.br Barra societário. Entra, é claro, do seu navegador de internet. Sevilha.com.br barra societário. Você baixa os slides. Outro link diferente, pode pôr outro agora, por favor, Vitor? É o link que leva você para o grupo de debates que está criado no WhatsApp, onde o tema é o registro societário. Não só o que nós discutimos hoje, mas qualquer prática de registro societário. Para entrar nesse grupo de debates, você entra em sevilha.com.br barra grupo societário. Só que você tem que entrar não no seu computador. Você tem que entrar usando o navegador de internet do celular, onde você usa o seu WhatsApp. Espero que tenha explicado o que ele foi lá para cima. Deixa eu achar aqui. Tem mais gente dando boa tarde. A Denilde Dantas, o Luciano Galgou, acho que é esse o nome. O Walter Ferreira também está dando boa tarde. A Denilde está dando parabéns pelo trabalho. Obrigado. A DLR está dando boa tarde. Diz que é Itabaiana, no Sergipe. Bacana, que legal. A Evelyn Agnes está dando boa tarde, dizendo que o grupo não funciona, o link do grupo não funciona. Eu já expliquei. Eu vou tentar aqui de novo daqui a pouco, mas tenho certeza que está no jeito, sim. O Tiago Batista de Souza, perdão, de Pádua, está dizendo que é do sul de Minas e adora os vídeos. Obrigado, viu? Eu ainda não tenho nenhuma visita para ir, viu, Tiago? Quando eu tiver, aviso vocês. Quando vocês todos que quiserem ser avisados do que a gente vai fazer, de webinários e de visitas e tal, vocês têm dois caminhos. O primeiro deles, se inscreve no nosso canal do YouTube. Você está assistindo aí no YouTube. Embaixo tem um botão inscrever. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você vai sempre ser informado. Ou manda um e-mail para nós em contato. arroba sevilha.com.br, dizendo que você quer ser avisado das próximas iniciativas. Walter Ferreira diz que é de Itabaiti, no Paraná. A Karina Pestana, da Atie, Advogados, diz que está acompanhando. Obrigado, viu, Karina? A Estela Maria, de Barra dos Coqueiros, no Sergipe, também dizendo que está conosco. Que legal, bacana. O Rafael, de Cascavel, no Paraná, está assistindo ali também. A Iglesiana Pires está também participando conosco. Luciano Ribeiro dando boa tarde, dizendo que é de Goiânia. Temos uma unidade franqueada aí em Goiânia. Diz que assiste sempre a gente, bacana. Aliás, você que se interessa em conhecer mais sobre a franquia da Sevilha, escreva também para nós em contato. arroba sevilha.com.br. A Kelly continua escrevendo sobre o tema, mas acho que já explicamos, né? De fato, estão antes pessoas físicas, agora pessoas físicas e jurídicas podem constituir Eirebe. O Idney, também dizendo que é de Goiânia. Márcio Barbosa. Boa tarde, Sevilha. Como muita satisfação em debater o assunto de extrema importância. Ele está lá em Aracaju. Obrigado, Márcio. A Iglesiana, que é de Rondônia, diz que adora os nossos vídeos e que sempre usa para tirar dúvidas e aprender coisas conosco. Obrigado. A Valéria, a Silvia, também diz que não está conseguindo abrir o link. Tenta de novo, Valéria. Vamos corrigir, tem alguma falha aí. A Margarete Géa Lopes, diz que sempre que pode, assiste. Diz que o assunto é muito importante. O Eigliman. A Daniela está dizendo que o grupo não funciona. Vamos resolver já, então. Não funciona mesmo. Tem muita gente aqui dizendo que o grupo não funciona. Vitor, o grupo não funciona, cara. Vamos resolver já. Espera aí, pessoal. Dá um minuto aí que a gente já vai resolver esse assunto do grupo. Deixa eu dar uma olhada no que a gente tem no WhatsApp e aí a gente já continua aqui. A Luísa Bial, já falei dela, que é a nossa franqueada. Obrigado. Boa tarde. Mas um detalhe, algumas pessoas às vezes podem dizer que a gente está se equivocando no tema, que a gente viu aí, mas reforçar, entre no site do Drei. Então, vamos olhar junto mais. Drei porque, fala para as pessoas entrarem no site do Drei, porque essas instruções do Matinho, essas informações que eles falaram que está errada, elas foram revogadas, essas instruções. Então, eu acho que o mal entendido foi no nosso discurso, acho que eu já entendi, viu, Kelly, obrigado pela sua colaboração, então vamos repassar o que a gente disse ali, vamos reorganizar, porque talvez a gente tenha se feito entender mal. Até outro dia desses, até abril de 2017, o registro do comércio só aceitava suavemente, espontaneamente, o registro de Eireles em nome de pessoas físicas. Para registrar a pessoa jurídica, dava um pouco mais de confusão. Agora, com a IN38, que é de maio de 2017, está claro e nenhuma junta comercial vai criar óbvices mais. Você vai poder registrar uma Eireles em nome de pessoa jurídica sem nenhum problema. É isso, não é? É isso. É isso que está dito ali. Isso. Muito bem. Vamos ver aqui o que eu estava dizendo. O seguinte, tem o caso de uma pessoa, Péricles o nome dele. Boa tarde, eu preciso transformar a Eireles em limitada. Só que o capital da Eireles ainda não foi integralizado. Posso transformar em limitada? Não. Primeiro tem que cumprir a integralização. Primeiro tem que cumprir a integralização. Primeiro tem que cumprir a integralização. Não dá, a Eireles não dá, ela não atende esse tipo de situação. Não dá para você integralizar capital futuramente. O capital tem que estar integralizado já. Que pena, que pena. Tá bom. Então não dá, viu, Péricles? Vamos lá. Muita gente falando do grupo societário. Já vou responder todos vocês aqui. Tem um bocado de gente aqui falando sobre o grupo societário. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Ah, o Eiglman está lembrando aqui que ele é da unidade Pirituba. É claro, é verdade. Desculpe, Eiglman. Tinha esquecido de dar o crédito aqui. Obrigado por participar também. É sempre bom ter os nossos franqueados participando dos nossos debates aqui. Enquanto, eu vou falar aqui com o professor para ele continuar o tema dele. E eu vou ajustar esse negócio do link. Já já a gente volta aqui, eu e o Vitor, nesse tema. No slide 6 da apresentação que está em sevilha.com.br barra societário, o doutor Alberto está nos alertando para alterações permitidas na transformação de empresa. É isso, né, doutor Alberto? Conta aí para a gente. Eu vou mexer aqui só um pouquinho, mas já volto com vocês. Voltamos a falar. Essas instruções de quais estamos falando entraram em vigor a partir do dia 2 de maio, todas elas. E até então, na transformação de registro, ou seja, de empresário individual para a IRELE, de empresário individual para a sociedade limitada, de sociedade para a IRELE ou para a empresária individual, qualquer transformação de registro, você só poderia fazer duas alterações. Do nome e do capital social. Até então. E aí veio essa instrução normativa DREI, número 35, no parágrafo 3º, artigo 1º, e ela deixou bem clara a modificação de que agora você pode fazer qualquer tipo de alteração na transformação. Volto a dizer, foi uma grande desburocratização, essas instruções normativas do DREI que entraram em vigor. É muito bom para quem trabalha, os usuários da área contábil, os escritórios de advocacia. Então, agora, você pode fazer qualquer tipo de alteração, no caso, no ato de transformação. Diz esse dispositivo aqui, o parágrafo 3º do artigo 1º da IN, 35 de 2017, do DREI. O instrumento jurídico que se referirá à deliberação de transformação poderá conter qualquer outra alteração do ato constitutivo. Então, quer dizer, não precisa mais ficar praticando dois atos também para... Também não. Existia um grande... Era um grande problema. As pessoas não sabiam se alteravam primeiro o endereço da empresa para depois transformar, ou transformavam primeiro e alteravam o endereço. Aí ficava naquela... Alteratividade, não sabia o que fazia, saia um sócio ou não, ou ele entrava. Era uma grande complicação. Aí não fazia nada. E é verdade, geralmente não fazia nada. Aí o contabilista chegava para a gente, perguntava, nós dávamos a situação. E aí voltava de novo para o empresário e falava, é assim, não dá para alterar agora, tem que alterar depois ou alterar antes. Aí falava, o que é mais essencial para você? Aí... Tinha que ficar fazendo duas... Ou era transformação ou era alteração. E agora não. Não há transformação, você pode alterar. O Vitor está me dizendo ali que o link já está funcionando. Pessoal, vocês podem testar, por favor? Então, sevilha.com.br barra grupo societário. Está me dizendo ali que ele já me ajudou a resolver. Acho que talvez não parecia que foi culpa dele, não. Acho que fui eu que passei o grupo errado para ele, por isso que não está funcionando. Mas, então, se você entrar, pega seu celular, entra no navegador de internet, digita www.sevilha.com.br barra grupo societário e entra lá que agora vai funcionar. Deixa eu ver se tem gente entrando aqui no grupo. Já tem gente que eu estou vendo entrar aqui pelo link. Então, já está funcionando, tá bom, pessoal? Desculpe aí o... Sim, já está funcionando. Já está, né? Olha isso. Bacana. Muito bom. No slide 7, o Dr. Alberto está falando sobre a exclusão da condição de unipessoalidade como registro para transformação. Como requisito para transformação. Conta um pouquinho para nós dessa... Outra coisa... Outro assunto, outro item que veio facilitar. Uma sociedade querendo transformá-la em EIRELI ou empresa individual. Ela tinha que preparar a contabilidade ou escritório de advocacia. Ela tinha que preparar o instrumento, deixar ela unipessoal para num ato posterior transformá-la. Então, você tinha que tirar um sócio, declarar lá no instrumento contratual que só tinha um sócio, que, portanto, a sociedade, a partir de então, ela é unipessoal e que tem um prazo de 180 dias para recompor o quadro societário ou transformar-se. Era essa a condição. Agora, não. No mesmo instrumento, não existe mais esse requisito de estar unipessoal no instrumento anterior. Mas, no instrumento... Isso. Quem já fazia isso eram os cartórios. Os cartórios já aceitavam. Direto. Já permitia essa transformação. Então, eu saía de sociedade limitada diretamente para a EIRELI, por exemplo. E fazer isso. E sem ter que, primeiro, deixar unipessoal para depois fazer uma outra alteração, o ato de transformação. Não. Naquele ato, tem dois sócios. Ah, bom. Vou sair da sociedade. Você vai ficar, você pode transformar. Aí você vai lá, eu saio da sociedade no mesmo ato, nas cláusulas seguintes, já delibera-se pela transformação de individual ou em EIRELI, entendeu? E assim, já faz no mesmo instrumento. É outra parte que é importante também, desburocratiza. Vem desburocratizar bastante os usuários da junta comercial, porque é menos trabalho. Às vezes o contabilista não sabia que tinha essa condição. ele fazia um orçamento para aquele serviço. Ficava mais caro, né? É, ficava mais caro. Ele fazia um orçamento, não, tá bom, vai sair essa pessoa e vai transformar. E ele não sabendo dessa condição, dessa situação, ele teria um grande trabalho. Primeiro documento ia voltar com exigência. Ficava mais caro porque ele trabalhava mais. Isso, ele trabalhava mais, voltava com exigência. Aí ele vinha até nós, perguntava, nós explicávamos. Ele voltava e aí fazia dois instrumentos. Primeiro registrava para depois registrar a transformação. Gistava alteração para depois a transformação. Agora não. Tudo num ato só. Alteração, saída de sócio, já transformação em empresa individual ou em EIRELI. Muito legal. Antes de... O próximo slide, que é o slide 8, fala sobre a transformação em sociedade sem fins lucrativos e vice-versa. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar com quem está nos assistindo, especialmente para você que é empresário e que está aí nos assistindo também, sobre a importância dos atos societários. Nós estamos falando aqui do registro e tudo mais, mas eu queria fazer um parênteses com a sua licença, doutor Alberto. Pode. Para pedir sua ajuda em relação a isso. Tranquilo. Porque assim, seja uma empresa EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, seja uma sociedade limitada, ou seja qualquer outra forma societária, como por exemplo uma sociedade em conta de participação, uma sociedade de propósito específico, uma sociedade anônima, ou os diversos outros modelos possíveis para a constituição de personalidade jurídica, existe a necessidade do registro de um ato que constitui essa empresa. No caso da EIRELI, por exemplo, há um documento de constituição da EIRELI, no caso de uma sociedade limitada a um contrato social que cria essa sociedade, que cria a personalidade jurídica daquele negócio. Quando você procura, e é muito interessante, não sei se a sua opinião é igual ou não, mas o indivíduo quando resolve abrir uma empresa, a impressão que eu tenho é que a primeira pessoa com quem ele vai falar é o contador. É isso mesmo. Você concorda com isso, doutor? Concordo. Então, quando você procura um contador para abrir a sua empresa, o contador ele tem total habilitação para criar um ato societário ou um ato individual, no caso do EIRELI, e registrá-lo num órgão de registro. Então, quanto a criar a personalidade jurídica da sua empresa, eu não tenho dúvida nenhuma que nós aqui, por exemplo, na Sebelha Contabilidade, somos capazes e que qualquer contador que estudou e que se preparou para isso também será capaz. Mas a criação da empresa, ela é, esse ato do registro, ele é meramente uma formalidade. A criação da empresa é algo muito maior, muito mais amplo do que isso. Eu estou contando isso porque às vezes o indivíduo vem aqui nos procurar ou vai procurar qualquer contador, doutor Alberto, diz então abre minha empresa aí. O que a gente faz aqui é pegar um contrato social que é um contrato padrão, que tem cláusulas padrões, que se aplicam talvez para 85% dos casos, mas que não é um contrato social desenhado especificamente para o teu negócio. Porque às vezes vamos ser sócio eu e Claudinei e a gente combina condições especiais. Por exemplo, só eu vou tirar prova a bora e ele não. Ele vai ser só investidor. Ou combinamos, olha, os herdeiros quando um de nós vier a falecer não vão poder entrar na sociedade. Ou poderão entrar na sociedade. Ou quando um de nós vier a falecer a sociedade vai pagar para os herdeiros em uma parcela, em 12 parcelas, em 28 parcelas. Como é que vai ser a definição disso? Se nós por algum motivo não nos entendermos, como é que nós vamos resolver nossos conflitos? Esse tipo de coisa que às vezes os sócios combinam precisa estar refletido no ato que constituiu a empresa. E se você voltou a combinar com o teu sócio, tem que fazer uma alteração para refletir no ato que foi recombinado entre os sócios. E muitas vezes isso não está no seu documento. A gente aqui na Sevilha, com o Ricardo e a equipe dele que cuida do societário, procura conversar muito com os sócios para entender, mas espera aí, você combinou isso com o teu sócio? Ou você sozinho, como é que você quer tratar isso? Como é que vai funcionar? Por exemplo, Claudinei estava nos lembrando distribuição de lucro. O padrão previsto como distribuição de lucro é uma vez por ano. Se você quer distribuir todo mês, precisa ter uma previsão no contrato social que autorize a fazer isso. Então, a gente tem esse bate-papo. Mas além de ter esse bate-papo, o que a gente recomenda para todo mundo que vem aqui abrir empresa é, olha, nós vamos te entregar uma minuta do contrato social. Não sai assinando. Pega esta minuta e vai falar com o advogado. Se possível, doutor Alberto, a gente diz até para ele, vá você, João, falar com o seu advogado e vá você, Antônio ou Maria, falar com o seu advogado. É o ideal. Porque o João tem interesses que não são conflitantes, não é nada disso, não. Porque a gente tem no Brasil essa ideia de só falar com o advogado na hora da briga, mas pelo contrário, né? Pelo contrário. Para prevenir a briga. O João vai falar com o advogado dele e diz, olha, a minha situação é essa, o meu dinheiro está vindo daqui, o meu objetivo é esse. E o advogado vai ver se o contrato protege os interesses do João. A Maria vai falar com o advogado dela e não quer dizer que a Maria não confia no João, que o João não confia na Maria, nada disso. A Maria vai falar com o advogado dela e o advogado dela vai entender a situação dela, os dois vão colaborar na redação e a gente tem um contrato social muito melhor. O que os clientes me dizem, sabe o quê, doutor Alberto? Ah, mas o advogado me cobrou tanto, é caro, eu não queria e tal, etc. Eu compreendo, dinheiro é algo muito prático, mas às vezes é uma economia perigosa. É uma economia antecipada, né? É, porque você deixa de gastar 30 dinheiros com o advogado A e 30 dinheiros com o advogado B e daqui a 10 anos tem uma briga na justiça por causa de 30 mil dinheiros ou 30 milhões de dinheiros. Então, só quis fazer esse, e quero te ouvir sobre isso, sobre a importância do advogado olhar esse assunto constitutivo. Não, você falou muito bem, por quê? O nosso Código Civil tem lá a boa-fé contratual, né? As pessoas têm que agir de boa-fé no contrato. Cada um tem as suas demandas, as pessoas se juntam, não só eles dois, mas os advogados dos dois, de ambos, né? A contabilidade, todo mundo vai chegar num consenso, por quê? A cláusula do João, ela tem que estar bem clara no instrumento contratual. A cláusula da Maria, que beneficiaram, tem que estar bem clara. O João tem que saber quais são as demandas dela, e ela tem que saber as demandas do João, por exemplo. Ou seja, tem que ter uma boa-fé. Sem a boa-fé, lá na frente também o instrumento pode ser anulado. E aí, é como você falou, ninguém economizou nada, né? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Vai gastar o triplo ou muito mais. É isso mesmo. Vai acabar com uma personalidade jurídica, né? Isso. E sempre tem que trabalhar, tem que trabalharmos em conjunto. A contabilidade com o advogado, né? 90% dos meus clientes que eu tenho particulares vieram de contabilidade. Ou seja, tem um conjunto. É importantíssimo. Primeiro, o empresário tem que chegar junto com... Se ele chegar primeiro no advogado, o advogado vai falar, não, é assim, mas vamos conversar juntos. Você tem algum contabilista para ele tratar dos detalhes? Como que vai ficar essa questão fiscal, né? Esse detalhe? Então, tem que trabalharmos em conjunto e o princípio da boa-fé tem que imperar. Tem que estar prevalecendo. Tem que estar prevalecendo. Muito bem. Vamos continuar o tema aqui, né? Nós temos agora no slide 8 essa história da sociedade sem fins lucrativos, a transformação para uma direção ou para outra, né, doutor? Isso. Era um debate bastante acalorado na jurisprudência, na doutrina e isso durante muito tempo aconteceu, chegou a acontecer. Transformação de uma associação, por exemplo, para uma sociedade empresária. Eu nunca fui adepto dessa tese da possibilidade, porque uma associação, como você sabe, no ato de dissolução dela, aquele patrimônio que restou não pode ser dividido entre os sócios, entre os associados, muito menos entre os diretores. Tem uma implicação de propósito, né? Aquele patrimônio, ele tem que ser transferido para uma outra associação do mesmo atividade, que vai investir na finalidade. Então, por que vai transformar em sociedade limitada? Mas e aí? E aquele patrimônio? Eu concordo também. Vai para a atividade empresarial dos diretores, por exemplo? Um patrimônio que antes era simples educativo, que não foi nem tributado. Que não foi nem tributado? Não, não pode. Então, era um debate bastante acalorado, mas na doutrina sempre teve... Quando ia para o judiciário, o judiciário recuava e restringia, ia na direção de que dá impossibilidade. Mas chegou a acontecer. Chegaram a acontecer, sim. Várias alterações, várias transformações. Mas o que diz agora essa nova... Essa instrução normativa... Diz que pode ou não? Ela diz que não pode. Não pode, ela... Vetou, está vetado. Definitivamente tratou. Isso, é no artigo 30 da instrução normativa dele, está lá. É vedada a conversão de sociedade empresária em sociedade sem fim lucrativo e vice-versa. Não tem essa possibilidade. Ele fez uma promessa durante a nossa conversa, que está aqui no slide 9, então já vamos entrar nela. Você vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de empresas que são constituídas no exterior e querem constituir uma unidade no Brasil, né? Isso. Que é a questão da consularização de documentos. É bastante importante, né? Tem um fundamento legal aí, tem até um link do CNJ. O que acontece? As empresas, essa da Holanda que você deu exemplo no começo aqui da nossa conversa... Você sabe que quando ele veio para cá, a primeira coisa que eu disse para ele, não venha. Não venha. Fica lá onde você está, porque está uma bagunça aqui no Brasil. É gozado, né? Porque desanima, né? Desanima. Eu até estou brincando que falei que não vinha, porque quase que eu pego o cara no colo, porque é difícil encontrar um sujeito que se dispõe a investir no meio dessa confusão que a gente está, né? No meio dessa crise política, principalmente, né? Mas então, aí você, quando nesse caso aí, os documentos que vinham do exterior, vocês exigiam... Vocês. A contabilidade já sabia exigir o quê? Que os documentos viessem consularizados. Consularizados. Passasse pelo consulado brasileiro. Depois a gente mandava no tradutor juramentário. Depois chegar aqui, passar para o tradutor, registrar no cartório. Ainda existe qual? O que permaneceu? Tradução, que é essencial. Tradução juramentada. Não vai precisar consularizar mais. Que bacana. Detalhe. Vai precisar passar no registro de pessoas jurídicas para surtir efeitos consulterseiros? Infelizmente, sim. Mas a consularização também era um grande problema, entendeu? Então, não vai precisar mais. O que é a consularização? Então, ele chega sem a consularização e eu registro aqui. A consularização, o que é a consularização? Explica o que é. Era você pegar aquele instrumento, aquela procuração que dava poderes para uma pessoa física abrir uma empresa em nome dela lá do exterior aqui no Brasil, ela teria que passar pelo consulado brasileiro num país de origem. E além disso, os atos societários da empresa lá também tinham que ser consularizados. Tinha que passar. É que eram os atos que provam que a empresa existe. Então, os atos societários, mas a procuração devia ter uma chancela do consulado brasileiro num país de origem. Que às vezes é muito distante, porque o país é grande, a empresa está aqui e o consulado brasileiro está lá do outro lado do país. O cara tem que ir lá pegar o consulado. Um país desse jeito, por exemplo, é a Rússia. Gigantesca, né? Mas quando a gente toma uma vodka, está tudo resolvido. Mas o que acontece? Para não precisar da consularização. O país de origem, ele deve ser signatário da convenção, da antiga convenção de Haia. Que é essa lista que está no slide 9. Ela tem que ter um país signatário dessa convenção sobre a eliminação de exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Então, se ele for signatário, a gente não precisa consularização. Entra nesse link. Se o país estiver lá, com certeza você não vai precisar do documento consularizado. Se ele não tiver, é porque ele não foi signatário dessa convenção, então é necessário a consularização. Mas se ele constar nessa lista do CNJ, pronto. Não precisa, o documento não precisa vir consularizado. Basta já vir aqui, chegar aqui, traduzir, registrar em cartório e depois levar para a junta comercial. Antes da gente ir para o slide 10, eu quero te fazer um comentário que me parece que está ligado, que tem a ver com isso. Porque assim, uma das dificuldades que a empresa que está fora do Brasil tem quando ela quer abrir um negócio aqui, é que ela precisa de um representante, um administrador que seja residente do Brasil. Sim, continua. Esse pessoal da Holanda, por exemplo, que veio conversar conosco recentemente, eles estão vindo, porque eles não têm ninguém. Tanto que eles viraram para mim e disseram, mas vocês não podem ser os administradores e tal, mas envolve uma responsabilidade muito grande, senão você é administrador de mentirinha. Então, o que acaba acontecendo? O desejo deles seria mandar um cidadão deles lá, alguém da equipe deles, dizer, vai para o Brasil. Então, o indivíduo chegaria aqui no Brasil amanhã e a gente já faria a constituição da empresa com ele como administrador. E eu disse a eles, não pode, porque o indivíduo precisa primeiro chegar no Brasil, concluir o processo de visto permanente de trabalho dele aqui no Brasil, para depois ser nomeado administrador. É isso mesmo, né? É isso mesmo, continua isso mesmo. Continua isso mesmo. Só para aquelas que estão aqui no Mercosul, que se eles tiverem a provar que eles têm uma residência temporária, que é de dois anos, eles já podem, não precisam do... Mas mesmo assim tem que estar morando dois anos aqui, né? Não, não, se eles conseguirem já o visto de residência temporária, chegou, conseguiu o visto de residência temporária, são aqueles cidadãos... Esse administrador não precisa estar no conselho de administração? Não, aí sim, é um outro assunto. É o administrador do ato lá, né? O administrador do ato ali da sociedade. Mostra o slide 10 e a história do refugiado administrador. Qual é a história do refugiado administrador? Então, o refugiado, o que é que acontece? Antes dessa instituição normativa entrar em vigor, era uma dúvida muito grande. Nós tínhamos que consultar a legislação, somos refugiados e às vezes poderiam ou não ser administrador ou não. Sim, poderiam. Só que não estava bem claro dentro do órgão, dentro da junta comercial e nem do DREI. Então existia essa dúvida. Aí os processos iam para a procuradoria, a procuradoria emitia um parecer autorizando ou não. Ia demorar bastante. Hoje não. Essa instituição normativa número 34 que vocês estão vendo aí, que vocês podem ver aí na tela, o artigo 8º, ele diz que aplica-se o regramento do estrangeiro com visto permanente ao refugiado. Ao refugiado também que tem a cédula de identidade. Isso tem tido bastante refugiados. Se ele provar, se o refugiado provar que ele é refugiado e tem a cédula de identidade aqui do Brasil, que ele é refugiado, sim. Ele tem o mesmo regramento de um estrangeiro com visto permanente. Agora, qual é a consequência disso? O estrangeiro com visto permanente, ele pode ser o quê? Titular de uma EIRELI, titular de uma firma individual, administrador de EIRELI, administrador de sociedades limitadas, SA. Ou seja, é como se fosse praticamente um brasileiro. Tem os direitos de um cidadão nascido aqui, né? Tem os direitos de um cidadão nascido aqui. Não, todos eles têm direitos, mas esse mais ainda. Ou seja, de uma pessoa, de um brasileiro que possa ser administrador. Porque geralmente o estrangeiro quando vem, ele já vem com aquele visto provisório. O visto provisório não pode ser administrador. Ele pode ser sócio, ser um cotista de uma sociedade. Mas ele não pode ainda, sem o visto permanente, ser um administrador ou um titular de uma firma individual ou EIRELI. Mas agora, está bem claro, bem expresso, que o refugiado pode ser titular de EIRELI, empresa individual e administrador de sociedades. Tranquilo. Um assunto que eu acho que muita gente vai se interessar é o que está no slide 11, doutor Alberto, que fala sobre a representação do sócio menor de idade pelos pais. E aí, é uma pena, porque as coisas às vezes são desvirtuadas, né? Dizem, eu nunca vi. Vem assim, visto eu não vi. Mas dizem que tem gente que abre empresa no nome do filho que acabou de nascer só para ficar no simples. Já ouvi falar coisa assim, não sei se é verdade. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Dizem que é, né? Mas me fala, como é que faz? Quero abrir uma empresa no nome do meu filho, minha filhinha hoje está completando um ano de idade. Beijo, Ana Luísa. Um ano de idade, hoje não completa. Parabéns, Ana Luísa. Vem cá que a gente vai abrir uma empresa no seu nome. Vem cá. Então, antes dessa instrução também, número 38, item 3.2.3.1 do DREI, né? Do Alexo Limitada. Os pais tinham que representar os filhos ou assisti-los. E, por exemplo, se um dos pais não pudessem representá-los, você teria que declarar o motivo dele não estar representando. Ou ele morreu, tinha que juntar a certidão de óbito. Ou ele perdeu o pátrio e o poder, o direito, teria que juntar um documento competente. Agora não. Basta um dos pais representar ou assistir os filhos e não precisa fundamentar, não precisa motivar o instrumento, a ausência do outro. O que isso quer dizer? Que apenas um pode hoje representar ou assistir e não precisa fundamentar a falta do outro, né? E isso a ajuda comercial tinha exigido bastante. Que os dois representem os filhos ou os dois assistam os filhos no instrumento contratual. Mas a instituição normativa diz que basta que um represente ou assista e não precisa fundamentar a ausência do outro. Muito legal. Né? Muito bom. Ajuda, né? E é como você falou. Sua filha de um ano seria representada por você ou pela sua esposa. Ou pela minha esposa. Qualquer um dos nós poderíamos fazer. Representada. A pessoa fez 16 anos, ela é assistida. Até antes de completar 18. Completou 18? É maior. Eu, na minha ocasião, quando eu criei a Sevilha Contabilidade, eu tinha 17 anos de idade. E aí meu pai me emancipou. Na ocasião era possível. É isso que eu ia falar agora, né? É, é. Isso. Fez 16 anos, você pode se emancipar. Meu pai me emancipou. Aí você fica apto para os atos da vida civil. Não penal, né? Ainda existe emancipação, então? Existe, ainda existe. Muito bem. Tá bom. No slide 12 tem outro assunto bacana aqui que eu queria aprender um pouquinho com o doutor Alberto. Lembrando, eu estou deixando passar aqui. Eu não posso deixar passar nesse... Pode falar, não. Pode falar. Nós temos que divulgar alguns eventos. Eu vou divulgar um agora e daqui a pouco entre um slide e outro eu vou divulgando. Porque o papo está tão bom aqui que até me distrair. Primeiro, divulgar, pagar uma dívida que eu tenho com o Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo, que é um órgão fantástico, faz um trabalho maravilhoso. Ajuda demais a nossa classe. E eu quero também, além de convidar você para ir conhecer o Sindiconto, se você não conhece ainda os serviços do CRC, tem que ir conhecer. Tem um monte de coisa bacana. Uma das coisas legais, é só uma, que o CRC faz, é a Convenção dos Contabilistas. Então eu quero convidar você, que é contador, é claro, especialmente para você que é contador e está nos assistindo, para participar da Convenção dos Contabilistas. O Vitor está botando, ou já botou aí na tela a programação? Será agora em outubro. Tem o link para você se inscrever, para você conhecer mais sobre o processo. Acho que o link é convecon.com.br, não é isso? Barra site, barra inscrever. Aí se você quiser se inscrever, barra site, barra inscrever. Se você quer só conhecer mais sobre a Convecon, é convecon.com.br. Outubro agora, será? Que dia são, Vitor? O que você vai falar? Do dia... 9 a 11. 9 a 11 de outubro. Você quer falar comigo? E eu estarei lá, inclusive, na Convecon, e será um prazer se você puder falar também para a gente se conhecer. Então vá participar. A convenção será muito bacana, muito valorosa. Eu recomendo demais que você vá lá. Obrigado pela licença, professor. Não. Vou aproveitar e mandar um abraço grande para o excelentíssimo Gil do Freire, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e que tem também feito um trabalho fantástico aí pela nossa classe. Muito bem. Dito isso, tem um monte de perguntas aqui. Eu vou ler todas as perguntas já para o doutor Alberto, mas como os temas que ele trouxe estão bem pontuados, a gente pode continuar um pouquinho e já já olha as perguntas. Tá. Falando do que está no slide 12, que é a questão da sociedade anônima e da sociedade simples na transformação do registro. É que na transformação de registro de empresário para sociedades ou para EIRELI, não estava abrangido as sociedades anônimas, nem as simples, nem as cooperativas. Então a empresa individual não poderia se transformar em sociedade anônima direto. Tem que fazer uma... Isso. Uma sociedade simples do cartório, ela não poderia transformar em sociedade anônima direto. A sociedade simples do cartório, o que ela tinha de fazer? Ela tinha que alterar a natureza jurídica, sociedade simples para a sociedade empresária limitada, mas não o tipo jurídico ainda, vir como limitada. Depois que estivesse como limitada na ajuda comercial, aí sim ela poderia se transformar, fazer a transformação da sociedade e transformar em sociedade anônima. Mas com os fundamentos legais que estão aí na tela, vocês vão perceber que essa disposição... A única que não poderia se transformar de empresário para a cooperativa, era a cooperativa. A cooperativa não pode adivinhar de um empresário individual, de uma transformação de registro. Aliás, ela tem bastante restrições. A cooperativa não pode se transformar. Então, essa regra da cooperativa, não poder se transformar, continua. Mas as demais não. E a regra delas também não poderiam se transformar em sociedade sem fins lucrativos. Também não. Também não. E agora não. Agora você pode ir direto de uma... Não há só, faz tudo. ...de uma empresa individual, transformar-se em uma sociedade anônima. E vir essa sociedade educatório, sociedade simples, direto, alterar... Aí ela vai alterar não só a natureza jurídica, mas o tipo jurídico, alterar a natureza para a empresária e o tipo jurídico para a sociedade anônima. Fantástico. Muito legal. É. São mudanças inteligentes, né? São mudanças inteligentes que... Diversos porque democratizam mesmo. É. Torna fácil a vida do profissional que atua no dia a dia. O Ricardo Moraes está sentadinho ali, já falei, para quem não sabe, o Ricardo é coordenador do nosso departamento societário. Hoje de manhã entrou na minha sala para conversar e me disse o seguinte, olha, eu vim aqui só para te contar que as empresas de prestação de serviço aqui em São Paulo em sete dias estão abertas, não é isso? São. Sete dias estão funcionando. Está muito rápido o processo mesmo, né? Que bom, hein? Essa ideia de desburocratizar está funcionando muito bem. Muito bem. Antes da gente falar do próximo slide, que é o 13... Que é o último até, né? É, o que é o último, né? Tem mais um tema que eu quero divulgar, que eu quero convidar vocês, que é a Semana Paulista de Contabilidade. Dá para botar aí a Semana Paulista de Contabilidade? Vitor, por favor. Essa Semana Paulista de Contabilidade acontece agora em setembro. Claudinei, me ajuda com as datas aí. Você lembra de cor? Não. Bom, 20 a 24 de setembro. Acontece lá na sede do Sindiconte, que é aqui em São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo 202. É uma semana de vários debates sobre o ambiente de contabilidade, debates com professores e acadêmicos, com alunos, com profissionais, com um monte de gente. Eu estarei lá no dia... Na sexta-feira, 23, eu tenho uma participaçãozinha lá para falar, mas vou participar todos os outros dias, porque quero aprender junto com todo mundo. Você está vendo aí na tela, se você entrar em sindiconte.sp.org.br barra Semana da Contabilidade, você pode conhecer mais sobre a Semana de Contabilidade, se inscrever e participar. Eu gostaria muito de ver lá, não só para te conhecer, mas porque eu tenho certeza absoluta que o conteúdo vai ajudar nós dois. Eu vou aprender bastante você também, participando da Semana Paulista de Contabilidade. Indo para o último slide dele, e na sequência a gente vai para as perguntas, eu já vou ver todas as perguntas que chegaram aqui, que tem um monte de participações, que é o slide 13, onde a gente fala da condição de EME e EPP na transformação. Isso. Vamos falar como que era. Por exemplo, você tinha uma sociedade, uma empresa individual, ela estava na condição de microempresa, na junta comercial e na Receita Federal. Aí você queria transformá-la em sociedade limitada. Aí quando você refazer todo aquele procedimento de sociedade limitada, eu estou falando para as pessoas que já estão no MIT E atualmente. Nesse caso, e se quisesse continuar com a expressão ME no nome, e na condição de ME, o usuário, geralmente é o contabilista, teria que preparar três documentos. A transformação, o ato de transformação do empresário individual, que é um ato específico, né Ricardo? Depois, a Constituição, por transformação da sociedade limitada, mais o enquadramento. Se ele quiser, ele já era ME, mas se ele quisesse continuar com o ME na limitada, ele teria que juntar... Ele teria que fazer um novo enquadramento. Um novo enquadramento com a limitada. Porque o sistema encarava como um novo registro. Três processos. E a mídia prega que é automático, vai possível. Isso que é automático. É. E agora o que acontece? Agora não precisa mais. Diz o dispositivo, ou o parágrafo segundo do artigo primeiro da INDI 35, que a transformação não altera a condição de empresário, né? Se ele quiser se transformar em limitada ou em empresa individual de responsabilidade limitada. Então, não altera a condição. O que quer dizer não altera a condição? Você não vai precisar juntar um novo requerimento de enquadramento. Se já era enquadrada, já era ME, você só transformou o registro. Você não alterou a condição de ME ou EPP. Só transformou o registro. Então, não precisa do terceiro. E aí, essa parte veio... Mais uma desbro... Um item específico, muito bom, que veio trazer grandes benefícios para os usuários. Muito legal. É, facilitador. Era impressionante. Tinha que juntar três documentos. Já tem dois. É meio óbvio, né? Ter que fazer essas alterações. Olha... Também que alguém lá enxergou o óbvio aí para fazer isso. Olha, eu reputo. Tomara que mais gente faça em outros órgãos esses registros. Muito importante essas alterações. Vitor, enquanto eu vou dar uma lida nas perguntas, podemos dar uma passada nas perguntas, né? Lógico. Tem um minutinhos para nós aqui. Lógico, sem problemas. Mostra o slide 15. No 14 tem uma mensagem do Dr. Alberto que eu recomendo que vocês leiam, mas no 15 tem os dados do Sindiconte. Eu queria deixar um pouquinho na tela aí, porque tem uma informação que a gente não divulgou ainda nem uma vez o Claudino e o nosso evento do Sindiconte, que é o Facebook e o LinkedIn do Sindicato, que está aí nessa tela. Então, dê uma olhada aí. E eu vou passar aqui nas perguntas, tá bom? Primeira pergunta, eu acho que a pessoa não fala. Acho que é Vitor Hugo, será o nome dele. Tem uma conversa aqui, eu não entendi muito bem. Mas ele pergunta o seguinte. As regras do Departamento de Registro Empresarial são sólidas somente aqui em São Paulo? Não, é no Brasil inteiro. É um órgão nacional, né? Um órgão nacional. O Departamento de Registro Empresarial e Integração, ele é um órgão nacional, ele que regulamenta tecnicamente as juntas comerciais. Quais? Todas, no Brasil inteiro. Fantástico. Administrativamente, do Estado, até porque a Junta Comercial do Estado de São Paulo é uma autarquia. Muito bem. Nós estamos aqui com uma pergunta de alguém que o DDD é de 79, mas que não se identificou e ele diz o seguinte. Então, Sevilha, com essa mudança, na verdade, então, doutor Alberto, com essa mudança, ao transformar de EIRELI para limitada ou vice-versa, tem que pagar dois processos? Acho que ela se refere às taxas de registro, né? Isso, não. Um só. Uma taxa de registro só. Excelente. Muito bom. Mesmo que ainda tiver que alterar qualquer coisa, né? Nome, objeto, endereço, abrir filial, fechar filial. É um processo só. Fantástico, fantástico. Tem uma pessoa aqui, DDD11, então, aqui de São Paulo. Estou assistindo a webinar agora. O Centro de Estudos Sindiconte é só para associados ou estudantes de contabilidade também podem participar. Então, eu vou fazer aqui uma rápida explicação. Obrigado pela pergunta. Muito bem colocada. O Sindiconte, ele oferece diversos serviços. Eu tenho falado muito de três em particular, que são as reuniões que eles fazem à noite, às 19 horas sempre, né? Claudinei, vai me corrigindo aí. Às terças-feiras, às 19 horas, tem uma reunião que fala sobre a questão... Começou com o ICMS, mas acho que agora está tratando de tributos em geral. Tributos em geral. E obrigações acessórias também. Então, às terças, às 19 horas... Bota o endereço do Sindiconte na tela aí para o pessoal saber onde ir. Por favor, Vitor. Então, terças, às 19 horas, tem isso. Na quarta, tem o Centro de Estudos, que essa moça está se referindo aqui, que é um centro... 68 anos de estudo, hein? Olha que coisa, né? 68 anos de trabalho. E Claudinei me diz, fala daí, se você está sem microfone, mas eu repito aqui, é somente para associados? Então, seria só para associados. Mas a gente dá a oportunidade de conhecer... Entendi. Quatro... Quatro frequências. Quatro reuniões, participar para conhecer a entidade. Então, olha só, pessoal. Você que é profissional, pode ir quatro vezes. Vamos só organizar. Porque você pode ir por quatro vezes lá, como convidado, né? E não precisa ser associado. A partir da quarta vez, eu tenho certeza que você vai se associar, porque você vai conhecer os serviços ali. Depois você me disse, ó, fui quatro vezes, não gostei e não me associei. Eu quero saber se aconteceu isso. E o estudante? O estudante, ele também pode passar essas quatro vezes. E ele tem um plano especial. Entendi. Tem facilidade. Ele paga 50% enquanto ele foi estudante na associação. E ele tem todos os benefícios que eles vão associar. Legal. Então, o estudante também pode participar quatro vezes gratuita. Estou repetindo, porque ele falou, mas está sem o microfone. Eu não sei se ficou alto o suficiente para você ouvir. Quatro sessões, ele pode participar sem precisar se associar. A partir daí, ele se associa pagando metade do custo da associação, que já não é um bicho papão. Se associar não é caro. É mais barato ainda. E ele tem todos os direitos, tá bom? Inclusive, vamos divulgar essa, aproveitando que a gente está falando do centro de estudos. Quarta-feira que vem, também conhecida, estamos transmitindo hoje dia 10 de agosto. Então, na quarta-feira da semana que vem, também conhecida como 16 de agosto, haverá lá no Sindiconte um centro de estudos, do qual eu vou participar. Estou honradíssimo, porque vai ser até um pouquinho fora do formato padrão, né, Claudinei, do centro de estudos. É um centro especial. Eu vou falar durante meia hora sobre reforma trabalhista, mas o evento não dura só meia hora. Eu vou ficar meia hora falando sobre reforma trabalhista e depois nós vamos para o mais importante, que é o debate, onde a gente vai poder trocar ideias e falar, e sim, não só comigo, mas com todos os especialistas que estarão lá e vocês também. Então, você que não conhece ainda o Sindiconte, você que já conhece, vá, tem que ir. Mas você que não conhece e quer aproveitar a oportunidade para conhecer, vá na quarta-feira que vem, dia 16 de agosto, quando haverá esse centro de estudos especial, que aí não precisa ser associado à participação gratuita. E aí, sim, nós vamos transmitir online. Sabe o que eu tenho até evitado de dizer online, que a gente vai transmitir online, porque o sujeito fica com preguiça e não vai lá, né? Mas faça a inscrição e vá lá. Mas nós vamos transmitir ao vivo no canal do YouTube. Será? Olha que honra. Primeira vez que o centro de estudos será transmitido, né? Uma honra muito grande nossa poder fazer isso. Então, na quarta que vem à noite, você vai ver a gente lá no centro de estudos também. Mas eu espero que você vá pessoalmente, porque aí a gente pode conversar, é muito mais rico. Tem um monte de gente que entrou aqui no societário, doutor Alberto. Eu estou, inclusive... Você está trabalhando nele? Estou conseguindo responder aqui. Que bacana. Então, temos aqui a gente do DDD 35, 81, muita gente do DDD 11, 17, 47, 31. Fernando Ferrel entrou aqui, se identificou. Temos quem mais aqui? Bom, enfim, um monte de DDDs que entraram aqui, né? Muita gente dando boa tarde e tal. Tem uma pergunta que eu já fiz. O que mais? O pessoal está perguntando para falar de novo da convenção dos contabilistas do CRC. Você pode colocar na tela aí? O Márcio Barbosa está pedindo. Então, está aí na tela o link da convenção dos contabilistas, que será aqui em São Paulo em outubro, né? Sevilha, no caso de MEI para ME, quais seriam as taxas? E faz um único documento? Bom, ele está em Aracaju. Então, as taxas dependem da sua junta aí, não é verdade, doutor Alberto? Sim, vai depender da ajuda comercial, do procedimento lá. Nós temos o... Eu posso até... Até eu que respondi isso aqui para ele, né? Ah, você já respondeu. Estou vendo aqui, doutor. Essa atoração é complicada, né? Eu falei, repasse a pergunta no e-mail, que eu vou enviar um link para o que tem o procedimento para ele, né? Muito bom, então fantástico. Mas não tem monumento a recolher nisso daí, tá? Não está preocupado. No caso, é a alteração do MEI. Você tem que fazer o desenquadramento do MEI, informar junto ao comercial que está desenquadrado. Muito bom, muito bom. O Jobson está se identificando aqui. Foi ele que perguntou se o Dre era só a São Paulo ou não, né? A Kelly Rezende está dizendo que já esclareceu a dúvida sobre a participação lá nos centros de estudos. Vamos ver aqui o que a gente tem no YouTube. No YouTube a gente tem... A Kelly está ainda participando aqui. Vamos ver o que mais. Vários casos sócio-emprestados, isso a gente já tinha visto. O pessoal de Itabaiana também já tinha olhado. Eu estou dando uma reolhada aqui para não deixar escapar nenhuma conversa. Isso mesmo, isso. O que temos aqui? Parabéns pela iniciativa do webinário. É o Pérex que está falando. Obrigado, viu? O Márcio repetindo. Vários canais estão perguntando de novo aqui a mesma pergunta. Obrigado, Márcio. Nós já respondemos ao Márcio. O Walter está perguntando, pode ser transformada uma sociedade em EIRELI em um só ato sem passar pelo olho pessoal? Sim. É isso mesmo, né? Isso, foi isso que nós tratamos aqui. Sim, é possível. O Walter já explicou. Muito bom. Então pode sim, viu, Walter? Sim. Tem outra pergunta ali. Do Walter? Não, tem essa de baixo aqui. Essa de cima a gente já respondeu. Deixa eu ver. Vamos para... Aqui, essa aqui, essa aqui. Então, peraí, vamos primeiro ver essa daqui. Vamos lá. O triângulo contabilidade está dizendo o seguinte. No ato da transformação, podem conter todos os atos. É isso, né? Eu faço... Qualquer tipo, um ato de transformação, você pode fazer qualquer tipo de alteração hoje. Que bacana. Qualquer tipo. O continuado é dominado com transformação. O ato ainda é instrumento particular de transformação. Aí você tem os itens de alteração, em cláusulas específicas, você faz lá as alterações. Vai fazendo as demais alterações. O Felipe Galeano, que é da nossa unidade, se eu não estiver enganado, só se for homônimo, da nossa unidade franqueada de São José dos Campos, e aliás, vou repetir, se você se interessa em conhecer, tem vários modelos de franquia, alguns bem acessíveis, escreve para a gente em contato arroba sevilha.com.br e nós vamos te explicar mais. Obrigado, Felipe, por participar. Ele está dizendo, no Rio de Janeiro já é assim por algum tempo, talvez lá no Rio de Janeiro já estejam vivenciando, bom, desde maio, na verdade, estão vivenciando esses registros. O DLR está dizendo, é possível fazer a baixa de uma filial e a alteração da atividade principal ao mesmo tempo? Sim, é possível. Pode sim. Obrigado, viu, pessoal da DLR. Esse tipo de alteração, esse padrão, né? Sempre foi possível. Carlos Gustavo Abreu Silva, por que eu não posso fazer o pedido de inscrição no Simples no mesmo ato do registro no CNPJ? Isso não seria mais uma forma de desburocratizar? Até seria. Porque não é, é um ato distinto, né? É um ato distinto. Sim, mas é depois mesmo, é uma opção. Mas isso não mudou, isso continua assim. Eu faço a inscrição no CNPJ e depois solicito a condição. A inscrição no CNPJ, na prefeitura, na prefeitura, depois disso. Depois eu peço o Simples. Muito bem. Depois da inscrição na prefeitura, 30 dias, né? Você tem 180 dias para fazer a inscrição. O que vale a data do registro, né? Isso. Muito bem. No ato de transformação, é o pessoal da Triângulo Contabilidade, podemos promover outras alterações? Qual é a instrução normativa? Desculpa, repita, por gentileza. No ato de transformação, podemos promover outras alterações? Qual é a instrução normativa? Opa, nós passamos aí. Pode sim, está nos slides. Deixa eu ver. A instrução normativa 35. 35, barra 2017. Isso. Artigo 1º, parágrafo 3º. Muito bom. Está aí. Obrigado, pessoal da Triângulo, viu? Tem gente aqui já dizendo que o link voltou a funcionar. Obrigado, Vitor, pela ajuda no link do WhatsApp lá. A Sir Host está dando boa tarde. A Denilde, existe algum impedimento para funcionário público constituir o Meirelli? Isso é uma pergunta que muita gente faz para a gente também, né, Ricardo? Sou funcionário público, quero constituir o Meirelli ou quero abrir uma sociedade limitada? Tem algum impedimento? Qual é a sua visão sobre isso? O funcionário público, na verdade, nós temos que analisar o estatuto dele. É isso que a gente sempre... Cada funcionário público tem um estatuto específico. Mas geralmente, geralmente, ele não pode somente exercer a administração. Pode ser cotista. No DREI ou nas regras de gestão de comércio não tem um impedimento específico. Não tem. Ele vai encontrar o impedimento no estatuto lá da empresa ou da autarquia onde ele trabalha. Isso. No DREI até tem, mas ele só repete o que está em alguns estatutos. No caso, o estadual. Só pode ser cotista. Não pode ser administrador. Geralmente, o federal também só pode ser cotista. O impedimento é de ser administrador. Muito bom. Esse é o problema. Agora, tem alguns servidores públicos que não podem ser nem sócios, né? Que é um juiz, promotor. Não pode participar de deputado. Não. Deputado, né? Não pode ter. Existem. Essa pergunta é minha mesmo. Só que ao invés de eu escrever lá, vou falar. Está aqui o Vicente Sevilla que vai fazer uma pergunta. Ele quer saber o seguinte. Existe um impedimento para parentes de funcionários públicos? Não. Não tem. Não tem. Então, a esposa do juiz pode? Pode. Tá bom. Tem uma pessoa aqui, o Idei Henrique. Obrigado, Idei. Ele está colaborando dizendo que é a instrução 35, como o doutor Alberto já tinha dito aqui. O Juliano está dando boa tarde. Tem a Eliane dando boa tarde. Tem aqui a Karina. Ela está dizendo o seguinte. Prezados. O procedimento foi simplificado, sendo agora necessário o apostilamento dos documentos estrangeiros. Correto? Correto. É isso aí. Obrigado, viu, Karina? O pessoal do Sindiconte de São Paulo está dizendo. Profissionais contábeis, convidamos para a sexta Semana Paulista de Contabilidade. Você já botou? Põe um pouquinho mais aí a imagem da sexta Semana Paulista de Contabilidade. Eu peguei lá. www.vcon.com.br www.vcon.br Mas o Gil, deixa eu te avisar. Já estava na imagem que ele colocou. Mas na imagem que ele colocou, a gente botou lá, viu? Então, temos dois eventos bacanas para você participar. Primeiro, a Semana Paulista de Contabilidade. Está na tela ainda a Semana Paulista de Contabilidade? E o segundo, tira um pouquinho, bota o Convecon, por favor, que a Semana Paulista é promovida pelo Sindiconte, Convecon pelo Conselho Regional de Contabilidade. O Vitor botou no topo da imagem do Convecon o link de acesso, né, Vitor? Então, você pode acessar a partir desse link. Enquanto o pessoal dá uma olhada nisso, a Evelyn está dizendo. Olha, a respeito da representação do sócio menor pelos pais, quando entrou em vigor essa questão, que agora pode ser representada por apenas um dos pais? Maio? Dia 2 de maio. 2 de maio. Evelyn, 2 de maio. E não que pode ser representada somente por um, né? A questão é que quando o outro não puder, você não precisa fundamentar. Aí, no final, no final, na prática é isso, né? Vai ser representada somente por um ou assistida somente por um. O João Paulo está fazendo uma análise mais profunda, João Paulo do Oliveira Ferreira. É uma pergunta muito boa, mas talvez não seja o tema central da nossa conversa hoje, uma rápida pincelada. Abrindo um parêntese, tributariamente, é melhor ter sócios pessoa física ou pessoa jurídica? E ele mesmo já disse, se forem sócios pessoa jurídica, a empresa não pode ser optante do Simples, é claro que não. Sim, é claro que não. Não pode. Então, é uma análise mais profunda, né? Análise mais profunda, vai depender da situação específica, por exemplo, a empresa que vem da Holanda. Ela vai querer abrir uma Irelia. Tem que ser pessoa jurídica, sim, tem que ser pessoa jurídica, claro. Tem que ser pessoa jurídica, então, se ela é pessoa jurídica, pode abrir uma Irelia uma pessoa jurídica? Pode, pode ser titular? Pode. Muito bem, tá bom. Então, vamos lá. Tem mais alguns comentários aqui. Tem uma pessoa aqui, o Jobson de Natal, dizendo proibir pra Natal. Puxa, Jobson, esse ano eu já estive em Natal. Manda o teu e-mail pra contato arroba sevilha.com.br. Você que tá nos assistindo e quer ser avisado nos lugares que eu vou visitar, manda lá o e-mail que a gente vai mantendo você informado, tá bom? Tem mais um monte aqui de participação no grupo societário. Vitor, vamos colocar mais um pouquinho o link de acesso pro grupo do WhatsApp societário, por favor? Você que quer participar desse grupo, que é um grupo de debate sobre temas societários no WhatsApp, basta você, do seu celular, acessar, não no WhatsApp, mas no navegador de internet, www.sevilha.com.br barra grupo societário, você vai entrar dentro desse grupo. Tem várias participações, eu só quero dizer mais tarde um pouquinho, doutor Alberto, o que eu vou fazer? Eu vou pôr no grupo o link deste webinar, da gravação do webinar, pra você poder assistir, se você não pode assistir inteiro agora, você vai poder assistir depois. e se o doutor me permitia, esses slides também pra servir de referência pra turma. Posso fazer isso? Lógico, lógico, pode. Bacana. Olha só, muita gente aqui viu participando, um monte de comentários, o doutor Alberto já respondeu a alguns aqui. É. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, da Diane, que tá falando sobre o associativismo lá, ela diz que a empresa que trabalha paga o Cisticonte, acho que ela quis dizer Cisticonte pra todos os funcionários. Na verdade, ela desconta de você uma contribuição, né, você, o que a gente tá falando é de associativismo ali, né, outra contribuição, não é isso mesmo, doutor? É, pelo que ela falou, a gente imagina que seja uma contribuição sindical, né. Eu acho que é uma contribuição sindical, né. Uma contribuição sindical você é apenas filiado, mas pra você ser um associado, tem direito a acesso a todos os serviços, tem que se associar, tem que se associar. E aí tem mais serviços, viu? Tem muito mais serviços. Que mais aqui a gente tem? Sobre o capital da Eireli, que atualmente é de R$ 93.700, deve ser comprovado e estar totalmente integralizado? É da Sheila, de ajuda no Sergipe. Acho que é isso mesmo, acho que a cidade chama ajuda, não é isso? No estado do Sergipe. É, tem que ter maiúsculo ali, né. É, então é isso mesmo. Sobre o capital da Eireli, que atualmente é de R$ 93.000, deve ser comprovado e estar integralizado? Integralizado, sim, deve estar totalmente integralizado. Mas comprovado só contabilmente, Sheila. A junta comercial não exige, né. Um comprovante de depósito, um comprovante, nada. A única que exige um comprovante de depósito é o caso da sociedade anônima. Sociedade anônima, quando você vai constituí-la, né, 10% do que foi integralizado em dinheiro tem que ser comprovado através de um depósito bancário. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que... E estão chegando mais, e já são 3h20, daqui a pouco a gente vai ter que parar, né. Então, já estou até agradecendo aqui ao doutor Alberto pelo excesso do tempo que eu tinha prometido para ele uma hora de conversa, nós já estamos com 1h20. Não tem problema. Mas olha que pergunta bacana essa daqui. Ele disse o seguinte, olha, em uma alteração, na verdade, doutor Alberto, em uma alteração de sócios, os ativos e passivos, quem responde pelos atos, até judicialmente, são os sócios atuais, são os sócios antigos? Então, porque eu estou entendendo a pergunta dele aqui, do Márcio, doutor Alberto, é assim, a empresa tem dois sócios e aí, operando, ela tem ativos e passivos. Alteraram os sócios, tem dois novos sócios, ou tem um sócio que entrou, ou um deles saiu. Como é que fica a responsabilidade dessa empresa? Bom, a responsabilidade dos sócios que saíram, eles respondem por dois anos ainda pelos seus atos praticados. De forma solidária? É, de forma solidária. Ele responde, né, de forma solidária. Mas, a partir dos dois anos, não, ele não responde mais. Agora, logicamente, essa questão entre sócios tem que ser feita através do instrumento de contrato de cessão de cotas e outros avenços. Aquele contrato que não vai para a junta, que fica entre as partes. Reconhece firma, registra até em cartório como instrumento particular. Então, aquele contrato tem que reger. Isso aqui, vamos supor que aquele contrato diga que os sócios que saíram da sociedade não respondem por nenhum ato, absolutamente nada. O certificado não assume a responsabilidade. Assume completamente. Então, no primeiro momento, se a empresa for acionada judicialmente pela procuradoria ou qualquer outro, logicamente, é a empresa que vai ter que pagar. A empresa paga, resolve aquele problema, mas ela se subroga no direito de cobrar dos sócios antigos, se ele assumir o que eles vão responder. Se tiver um documento particular. Se tiver um documento particular dizendo isso. Mas, do contrário, não. Vamos supor que nesse contrato diga assim, não, os sócios que saíram não respondem por nada. Logicamente, quem vai responder a partir de então é a empresa, a pessoa jurídica, a princípio. Agora, os sócios respondem pelos seus atos. Vamos supor que não tenha nenhum contrato de cessão de cotas e outras avenços assinado entre eles. Tenha só aquele instrumento contratual. Se tiver só aquele instrumento contratual, vale essa regra que nós falamos no começo. Dois anos, responde até dois anos pelos seus atos praticados como administrador. Durante o período que ele estava com o administrador. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da, eu acho que é Tuila Dias, se eu estou lendo direito o nome dela. Tuila Dias. Boa tarde, Sevilha. O MEI que deseja ser EIRELI, um empresário individual, será feita uma alteração ou uma transformação? Bom, o MEI que deseja. O MEI, por natureza, ele já é uma empresa individual. Certo? Só que ele está naquela condição tributária de MEI. Então ele tem que fazer o desenquadramento de MEI da Receita Federal, certo? Esse desenquadramento do MEI tem que juntar documentos e enviar a Junta Comercial para desbloquear a ficha cadastral. Porque o NIR, ele existe a partir do momento que você faz uma inscrição no portal, ele existe. Ele está na Junta Comercial. Mas ele está bloqueado porque ele ainda é MEI. Então todas as alterações ele tem que fazer no portal do MEI. Se ele quiser se transformar apenas em uma firma individual ou numa EIRELI, ele tem que fazer esse desenquadramento do MEI. Informa a Junta Comercial? Pronto, informou a Junta Comercial. O que ela é hoje? Ela é uma empresária individual, enquadrada num simples nacional e é ME perante a Junta Comercial. E aí ela pode transformar... Aí ela pode fazer o que ela quiser depois. Mas só até para uma sociedade anônima, se ela se empolgar, como você disse. Tudo bem. Temos aqui a Milka Mendes, ela está perguntando o seguinte, boa tarde. Um proprietário de uma empresa do lucro presumido pode abrir mais empresas no simples nacional? Ele pode ser sócio no lucro presumido e ter empresas no simples? Não, aí depende, por quê? Vamos supor que ele tenha as duas empresas. O limite das duas, o limite do faturamento das duas não pode ultrapassar o limite legal da empresa do pequeno porte, que é de 3 milhões e 600 mil. Ele não pode ultrapassar esse limite. Então se o faturamento não ultrapassar esse limite, ele pode ser sócio de 1, 2, 3, 4, 5, desde que o faturamento anual não ultrapasse o limite de 3 milhões e 600 mil. Vamos supor que ultrapasse, ele não pode ter mais de 10% na outra empresa. Se ele é do meio, é do simples? Ele é do simples. Aqui na empresa que não é do simples, ele tem que... Se ele tiver menos de 10%, ele pode participar lá, mesmo que o faturamento de ambas ultrapasse 3 milhões e 600 mil. Você sabe que eu sou conservador e queria ouvir sua opinião, doutor Alberto, sobre isso? Porque o pessoal me pergunta, peraí, então vamos só consolidar a Milka para ver se nós dois entendemos bem. Eu tenho uma empresa do simples, que eu tenho, digamos, 50% do capital. Certo. Tem uma outra empresa que é do lucro presumido e que se a minha participação no capital não exceder 10%, eu poderia ter as duas, mesmo que a soma do faturamento delas excedesse 3 milhões e 600. Sim. Agora, essa questão dos 10%, às vezes as pessoas me perguntam, peraí, eu posso ter 10% ou eu tenho que ter 9,90? Como é que é a história, né? É o seguinte, ele pode ter só até 10% aqui. Nessa empresa que não é do simples. Mas eu posso ter 10? Até 10%. Então o que eu não posso é ter 10,1, por exemplo? Isso. Mas eu posso ter 10? Isso. Porque a gente aqui é cuidadoso e diz, cara, põe 9,90. Se é isso que você quer, põe 9,90, não põe 10. Entendi. Mas isso aí está naquele artigo 3º da Lei Cumprimentar 123-2006. Que é 10. É. A gente pode até olhar aqui. Daqui a pouco a gente até olha o artigo 3º lá. É até 10. É. Então, até 10, eu não sei se o até 10 inclui o 10. É. Porque se ele falasse acima de 10, eu sabia. Então o meu medo é que depois alguém interprete que até 10, o 10 já passou do limite. É, então vamos... Eu acho que a palavra que está lá é até 10 mesmo. É, mas vamos dar uma olhadinha. Enquanto o doutor Alberto vai olhando aqui, eu vou conversando com vocês aqui. A Valéria Silva está dizendo, mas esses 10% é independente de ser sócio administrador? Não, veja bem. Se o sujeito é administrador, já vinculou as empresas, não é isso, doutor Alberto? É isso mesmo, já vinculou. Ele não pode ser administrador, ele tem que ser somente investidor. Isso. Administrou as empresas, acabou, não tem percentual. Então, mas administrou as empresas, não tem percentual. Não tem percentual. Se ele é administrador, soma o faturamento, seja lá qual for o participador. Aliás, ele não precisa nem ser sócio, porque a lei atual permite que eu seja administrador de uma empresa sem ser sócio. Se eu sou administrador, nós temos um caso assim, olha que coisa. Um cliente nosso, ele como função profissional dele, ele é administrador de uma grande empresa. Mas ele não é sócio, só que ele é administrador de uma grande empresa. E a esposa dele abriu uma loja no Simples, da qual ele é sócio. E nós, sem sabermos que ele era administrador lá, enquadramos a empresa no Simples, depois fomos descobrindo. Peraí, se é administrador lá, não pode, tem que sair do Simples aqui. Ou ele tem que sair da sociedade, do lado de cá. Ô, Vitor, me ajuda, eu esqueci de dar algum recado do encontro dos contadores, verdade. Então, é como a gente havia falado no começo, até 10%. Essa coisa do ATEM me preocupa, viu, doutor Alberto? Isso, até 10, até 10, 10. Não pode ter 11. Não pode ser 10,1 não. Está posta a pulga atrás da orelha. É, 10,1 não pode. Vitor, está me lembrando, muito obrigado. Nós vamos fazer, Claudinei, doutor Alberto me perdoa, fazer mais uma divulgação. Sem problema. Nós vamos fazer, é um evento do Sistema de Representação da Indústria, que aqui em São Paulo está sendo encabeçado pela Fiesp, que é um parceirão do Sindiconte também, eu sei que tem muita coisa junto lá com eles. Nós vamos fazer, me lembro do dia 29 de agosto, é isso, não é? 29 de agosto. 29 de agosto, na sede da Fiesp, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no edifício sede da Fiesp, nós vamos fazer um encontro com contadores. Eu vou estar lá fazendo uma palestra sobre as novas regras do Simples Nacional. Palestra essa que, aliás, eu já fiz lá no Sindiconte, outro dia desses aí. Sim, café contado. Com café contado. Então, quero convidar você, dia 29 de agosto, esse evento é totalmente gratuito, viu, não tem custo absolutamente nenhum. Tem aí na página, nessa imagem que você está vendo aí a forma de inscrição. Dá para ler aí, Vitor? Eu não estou conseguindo ler, não, cara. Você manda um e-mail para... Eu deixei o link em cima. Você deixou o link em cima, é verdade. Então, a gente fez um link mais fácil, é verdade. Então, para se inscrever, você entra em sevilha.com.br barra encontro com contadores. sevilha.com.br barra encontro com contadores. E aí você faz a sua inscrição. É gratuito, mas tem limite de vagas. Eu não posso garantir quantas vagas vão existir, né? Quem está administrando as inscrições não somos nós aqui na Sevilha, é a Fiesp. Então, você vai ter que falar com a Fiesp, mas nessa página, sevilha.com.br barra encontro com contadores, tem as instruções para você se inscrever. E aí a gente se vê lá dia 29. Então, ó, esse mês, se você tiver coragem, você vai poder me ver duas vezes, hein? Ao vivo. Dia 16 de agosto, lá no Sindiconte, no Centro de Estudos Especial, que a gente vai debater reforma trabalhista. E dia 29 de agosto, na Fiesp, para debater as novas regras do Simples Nacional. Vou dizer, dá para enjoar, hein? Dois dias, assim, num mês me vendo, acabou. Não precisa mais do que isso. Acho que acabamos, né? Acho que acabamos. Doutor Alberto, quero agradecer a sua presença aqui. E agradecer ao Sindiconte por ter nos permitido falar sobre esse tema. Brigadíssimo, viu? Nós é que agradecemos, né, Claudinei? Por esse espaço aqui. Esse é o tipo de trabalho que você tem de apoio. Isso é uma amostra do apoio que o Sindiconte oferece para a gente, que é associado lá. Tem que se associar, viu? Vai lá conhecer. Obrigado. Vou fazer mais um último convite antes de me despedir. Depois de amanhã, também conhecido como 12 de agosto, então não é... Perdão, depois de amanhã não. Na semana que vem, eu estou confundindo as coisas aqui. No dia 17 de agosto é que a gente tem o PME no Divã, não é isso? Dia 15 de agosto. Perdão, estou confundindo totalmente as datas. Vou repetir, ó. 15 de agosto, 14 horas, a gente vai transmitir o PME no Divã, nesse horário. Quero te convidar para assistir ao vivo junto conosco, tá bom? Doutor Alberto, obrigado de novo, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos, nós do Sindiconte agradecemos. E um abraço a todos. Boa tarde. Vamos voltar um dia desse aqui, vou lhe convidar, quando a sua agenda permitir, para a gente pegar um contrato social e dissecar ele, cláusula por cláusula, e falar o que essa cláusula é importante, o que não é e tal. Vamos fazer um trabalho assim? É o essencial, viu? Bom, bacana. Então, vocês vão ser avisados aí sobre esse novo evento. Vitor, obrigado. Alex, Ricardo, Claudinei, obrigado para todos vocês. Grande abraço, nos vemos em breve.